Turma, semana passada eu trouxe aqui um vídeo com um comparativo entre três ferramentas que, na minha opinião, são as melhores ferramentas no-code e low-code da atualidade. Bubble, Flutter Flow e Web. E aí surgiram várias dúvidas de vocês em relação a alguns pontos que precisam ser melhores, esclarecidos, especialmente sobre o Flutter Flow e teve até erro da minha parte. Então, olha só, o objetivo do comparativo foi elencar quais são os prós e contras, as vantagens e desvantagens, os pontos fortes e os pontos fracos de cada ferramenta, afinal, a gente sabe que nenhuma ferramenta é uma bala de prata. Cada ferramenta é melhor para uma categoria diferente de projeto. E aí eu comentei sobre o Flutter Flow, que eu acho ela de longe a melhor ferramenta para a criação de apps nativos, ela é muito boa com recursos nativos, ela foi criada para isso, mas ela tem algumas limitações em relação a aplicações web. Eu falei o seguinte, não é possível criar em Flutter Flow seu app.com.br barra loja barra 123, por exemplo, e transformar isso aqui em páginas dinâmicas. Aí aqui a outra loja, aí aqui a hamburgueria X, enfim. Comentei ali que só era possível fazer isso com parâmetros, ou seja, loja igual a tal, tal, tal. E aqui, galera, é o primeiro erro significativo da minha parte. Vacilei. Olha só, o Flutter Flow, ele possui esse recurso hoje funcional de Dynamic Links, onde você consegue fazer esse tipo de link dinâmico. Prova disso? Vocês mesmos mandaram nos comentários, é o próprio Marketplace do Flutter Flow. Então, se você acessa o Marketplace do Flutter Flow, olha o URL aqui, marketplace.flutterflow.io barra home. Seleciona o primeiro item. Você vai ver que você cai no item EA081, é o ID do item aqui. Voltei para o Marketplace, clico no segundo, 48DU. Opa, é outro item, galera. Isso aqui é a definição de página dinâmica. Então, aqui, erro da minha parte. Flutter Flow permite, sim, páginas dinâmicas com slug, ou seja, páginas dinâmicas com URL limpa. Eu até já vim aqui no comparativo nosso e atualizei. Aqui estava um x que não era possível. Oh, galera, mil desculpas aqui. Corrigi e já está no ar. Agora, até para explicar um pouquinho, eu tentei fazer esse recurso há um tempo atrás. E aí o que acontece? A própria documentação do Flutter Flow fala que eles usam Firebase Dynamic Link para fazer esse recurso. E aí, na época que eu estava fuçando nisso, o Firebase estava tirando do ar esse recurso do Dynamic Links. No próprio vídeo aqui, onde o Flutter Flow, o canal oficial do Flutter Flow, eles ensinam a fazer isso, tem vários comentários do tipo, pô, e agora que o Firebase está tirando isso do ar, isso aqui precisa de uma atualização. Então, eu estava ainda na minha cabeça com esse negócio do Firebase tirando o recurso. Mas, pô, vacilo, galera. Realmente, devia ter pesquisado melhor. Porque o próprio Flutter Flow veio aqui no fórum, quando uma pessoa questionou isso, ó, o Firebase está tirando do ar. E aí o Flutter Flow comentou, ó. Sim, nós temos planos de trabalhar numa atualização nova, numa solução nova. Nada imediato. Mas antes do Firebase tirar esse recurso do ar, a gente vai ter uma atualização. Então, galera, está funcionando redondinho, tá? E aí vamos para o segundo ponto, SEO. O que eu comentei ali no vídeo? Que Flutter Flow não é adequado para SEO. O que significa o quê? Search Engine Optimization. E aí vocês comentaram, mas Renato, está aqui nas configurações do Flutter Flow, você consegue habilitar a indexação em mecanismos de busca. Pronto, habilitei. Inclusive, se eu for lá no Google e pesquisar por Marketplace Flutter Flow, eu vou achar o Marketplace do Flutter Flow. Galera, ok. Mas entendam o seguinte, Search Engine Indexing não é a mesma coisa que Search Engine Optimization. Isso aqui, ó, é indexação. Ou seja, você está dizendo, Google, eu existo. Me mostre aqui. Otimização é algo completamente diferente, galera. Otimização significa informar para o Google o seguinte, Google, esse aqui é o meu sitenap, meu mapa do site. Eu tenho aqui dentro 500 páginas. Segue o título de cada página. Segue a descrição de cada página. Segue a imagem de cada página. Segue os tipos alt de cada texto. Isso aqui você já deve ter visto. Aí vai ter textos que vão ser do tipo H1, que é o principal texto do site. É como se fosse o cabeçalho. Aí é o H2, aí é o H3. Isso aqui vai até H6, às vezes. Aí tem o P, que é o texto comum. Então você passa um mapa para o Google de como funciona o teu site, a tua aplicação web, para que ele rastreie tudo o que está acontecendo lá dentro. Galera, Flutter Flow não faz isso. Aliás, opa. Não é que o Flutter Flow não faz isso. O Flutter não faz isso. Quer ver um exemplo prático no próprio Marketplace do Flutter Flow que a gente estava vendo aqui? Olha só. Vamos vir aqui na home do Flutter Flow Marketplace. e vamos inspecionar. Procura aqui por SEO que você vai encontrar. As tags de SEO do Marketplace do Flutter Flow. Flutter Flow Marketplace. Explore o Marketplace do Flutter Flow numa seleção, uma curadoria de widgets, templates, plugins customizados. Aí essa aqui é a imagem. Beleza, show de bola. Vamos clicar no item? Você percebeu que nada mudou? Você percebeu que continuou exatamente as mesmas informações? Então assim, vou te dar um exemplo. Vamos tentar achar esse cara aqui no Google, o Health and Fitness App Template. Vamos no Google procurar assim, dentro do marketplace.flutterflow.io. Me traga esse cara, Health e Fitness App Template. ele não encontra. Vamos trazer diferente? Sem falar do site, aqui só o Marketplace Flutter Flow. Ele me jogou, mas não para o Marketplace, para o fórum, Legacy ainda, para o fórum antigo do Flutter Flow, que é a plataforma Circle, que é a mesma que a gente usa para o grupo da comunidade Sem Codar. Circle é bom de SEO. Ele indexa cada página, está vendo? Cara, e se eu botar assim, o site marketplace.flutterflow.io, me dá tudo o que tem lá dentro. Cara, você percebe que é tudo o mesmo título? É tudo a mesma descrição? Porque o Flutter não consegue entregar descrições para cada página, títulos para cada página, entendeu? Então ele só solta uma única informação aqui dentro. Olha a diferença. A gente tem um marketplace aqui do Ashum Dev, lá dos profissionais da comunidade Sem Codar e das vagas de trabalho para desenvolvedores no code, low code. Se eu vou em inspecionar, estou aqui na tela oportunidades. Encontre as melhores vagas para desenvolvedor no code, low code. Ashum Dev, oportunidades e vagas. Beleza. Aí eu vou clicar na primeira oportunidade aqui. Olha como as descrições são completamente diferentes. Vaga para desenvolvedores C Sharp, C++, não sei exatamente o outro, mas as melhores vagas no code, low code estão na Ashum Dev. Outra imagem, outro título. Informações completamente diferentes. Qual é a vantagem prática disso, galera? Se você procurar no Google por contratar desenvolvedor Flutter Flow, por exemplo, você cai no Ashum Dev. Então você cai aqui, criar um RP ao sistema de gestão, criação de aplicativo personalizado com Flutter Flow, oportunidade para desenvolvedor fintech, aí um aluno nosso aqui da Rocket No Code. Percebe como SEO é essencial para alguns modelos de aplicativos, aqui no caso o Marketplace? Quer ver que loucura, galera? Bota assim no teu navegador, ashumdev.com.br barra sitemap.xml Esse sitemap é algo que, por definição, toda aplicação web boa de SEO ou todo site entrega, disponibiliza, sabendo que os rastreadores como o Google vão procurar. Aí vamos pegar o sitemap aqui, das oportunidades, por exemplo. Galera, olha que loucura. Para cada oportunidade listada na Ashum Dev, automaticamente o Bubble, e o eWeb também faz isso, eles já alimentam no sitemap todas as oportunidades. Quer explodir tua cabeça? Pega o sitemap da comunidade sem codar, galera. Olha só. Aqui na página aula. Para cada aula, ele adiciona aqui uma instrução. Olha. Google, pegue essa aula aqui. Porque quando ele for acessar aquela aula, vai ter um título, vai ter uma descrição. Olha, todas as aulas aqui, galera. Você consegue ver direitinho? Você consegue ver, inclusive, as últimas. Últimas aulas que a gente solta, aulas de API do Flutter Flow, aulas de PDF do Flutter Flow, módulo de agendamento do Flutter Flow, módulo de design do eWeb. Está tudo aqui. Cada aula que tem, está aqui dentro. Isso me permite vir aqui, por exemplo, e deixar as pessoas buscarem. Olha só. Aulas sem codar, zano, sei lá, incluir lots array, por exemplo. Estou aqui, galera, incluindo itens em lote. É o primeiro resultado orgânico não patrocinado que aparece, que me manda diretamente para a aula. Mas percebe que o Google entendeu o título da página, entendeu a descrição da página, me jogou para a página certa. Isso é SEO. Esse aqui é o Search Console da ActionDev, por exemplo. A gente teve 2.111 cliques nesse período. 100% orgânicos. Isso aqui é só resultado orgânico, sem falar de anúncio. Galera, são 2.111 cliques que eu não teria se eu não tivesse um bom SEO. Se eu tivesse escolhido a plataforma errada para criar a ActionDev, percebe? Mas se o teu negócio for sistema de gestão interna, um aplicativo de banco, qualquer área fechada que não precise ser rastreada pelo Google, é exatamente o que eu falei lá no vídeo, galera. Problema nenhum sem Flutter Flow. Aliás, ele é para isso. Ele é para aplicativos nativos que não precisam ser indexados. Isso quem fala é o Flutter. Site oficial do Flutter sobre Search Engine Optimization. No geral, Flutter é feito para experiências de aplicativos dinâmicos. O Flutter Web prioriza performance, fidelidade e consistência. Isso significa que o resultado final do aplicativo não está alinhado com o que os motores de busca precisam para ser indexados de forma apropriada. Para conteúdo web, que seja estático em forma de documento, recomendamos usar HTML. Assim como nós fazemos no Flutter.dev, no Dart.dev e no Pub.dev. Renato, você está me dizendo então que o Flutter fez o próprio site do Flutter não em Flutter? Vamos ver. Flutter.dev. Caramba, não é Flutter. Por quê? Porque eles precisam de SEO. Se você pegar lá o marketplace do Flutter Flow, é Flutter. O Flutter.dev não é Flutter. Que loucura. Novamente, porque eles entendem que não é para isso que eles criaram o Flutter. Isso aqui eles criaram em HTML como eles próprios citaram. Você também deveria considerar separar a sua experiência de aplicação primária criada em Flutter da sua landing page, do seu conteúdo de marketing, do seu conteúdo de ajuda, criado usando HTML e otimizado para busca. Meu Deus, Renato, que loucura. Vamos lá. Fórum do Flutter Flow. Pessoal, preciso de um aplicativo que seja amigável em termos de SEO. Opa, te recomendo usar uma outra stack. Fórum do Flutter Flow novamente. Preciso criar SEO. Como é que vocês fazem SEO com WebApp? Cara, não faz. Eu aqui jogo o meu banco de dados no Supabase e uso o WeWeb em conjunto. Então esse cara ele tem duas aplicações. Uma em Flutter Flow, uma em WeWeb. Por quê? Porque o WeWeb consegue indexar. É feito para isso. Reddit do Flutter Flow. Se você quer SEO, Flutter não é o que você busca. Se você não se importa com SEO dentro do aplicativo e você quer várias plataformas, então é uma opção. É isso aí, perfeito. Aqui nesse Cora está bem explicado. Você pode adicionar metatags no Flutter, mas ela será a mesma para o aplicativo inteiro. É o problema que a gente viu em relação às páginas. Ele não vai rastrear, não vai fazer o crawling que chama, né? O próprio Flutter diz que o Flutter Web é mais para SPA, ou seja, single page, web apps de uma página única. Não é para sites que tenham muito conteúdo, que precisam de otimização SEO. Então você consegue fazer algum SEO, mas não de verdade. E assim, fuçando bem, eu até encontrei uma menção aqui no fórum do Flutter Flow a um pacote do Flutter que te permite por meio de código inserir a princípio descrições, keywords individuais por título aqui. Ninguém, a princípio, ninguém tinha usado. Mas assim, eu não sei se eu seguiria muito por esse caminho de tentar forçar a barra para fazer a ferramenta fazer algo que o próprio fabricante da ferramenta fala que não é para ela fazer, sabe? Eu simplesmente prefiro escolher uma outra ferramenta que é para isso. Então resumindo, mas Renato, afinal, Flutter Flow faz um bom SEO? Não, galera, exatamente como eu falei no outro vídeo. Mas é você falando, Renato? Não, galera, é o Flutter Flow falando e a própria Flutter falando. Então vamos dizer que alguém te contrata para criar um marketplace, como essa oportunidade que tem aqui na ActionDev. Ele quer um marketplace, aqui ele descreve multi-vendedores, multi-lojas, geolocalização, split, aí se você acessar o vídeo aqui você vai ver que é um modelo de e-commerce que ele quer criar. Se você criar isso aqui em Flutter Flow, galera, você será demitido, você não vai receber porque foi uma escolha errada de plataforma, entendeu? Agora, essa outra oportunidade aqui, quero somente um app nativo, aí ele explica o que ele precisa, já temos um projeto de operação, tem que fazer uma API, emitir cupom fiscal. Aí perfeito, galera, Flutter Flow na veia aqui. Então, você já ouviu aquela frase bem clichê que diz assim, se só o que você tem é um martelo, você vai ver prego em tudo quanto é lugar, cuidado, galera, para não ser o ferramenteiro que só tem o martelo. Lembre-se, você tem muitas opções diferentes de ferramentas para objetivos diferentes. Então, assim, elenque bem os recursos antes de escolher a plataforma, porque se for um marketplace, uma rede social, um fórum, uma plataforma de comunidade, e-commerce, loja virtual, esse tipo de coisa, via de regra, o teu cliente vai precisar que isso aqui seja uma aplicação web indexável pelos motores de busca. Ah, mas Renato, o marketplace do Flutter Flow aqui, na minha opinião, não é a decisão mais eficaz do mundo, entendeu? Claro que eles criaram na própria plataforma, muito massa, sim, mas galera, não é à toa que a documentação do Flutter Flow, por exemplo, não é criada em Flutter Flow, entendeu? Eles usaram ali uma plataforma chamada Gitbook que é 100% indexável a nível de SEO, né? Então, se você procura Flutter Flow, Custom Domains, por exemplo, você vai cair direto na documentação deles, tá vendo? Na minha opinião, eu acho que o marketplace deveria ser assim também, mas é que eles começaram agora, recém lançaram o marketplace, se eu fosse chutar, eu diria que muito provavelmente eles vão recriar o marketplace para que seja indexável em uma outra plataforma no futuro, o que não é um demérito de forma nenhuma, né galera? Como a gente falou mil vezes aqui, é simplesmente uma escolha de plataforma com objetivo diferente, o Flutter.dev não é criado em Flutter? E finalizando aqui, o terceiro ponto que gerou muita dúvida, preços, o que eu comentei com vocês galera? Falei mais ou menos assim, tanto em Bubble, quanto em Flutter Flow, quanto em WeWeb, você paga por aplicativo, ou seja, para cada aplicativo paga lá 15 dólares, 29 dólares, 32 dólares, 49 dólares, enfim. Aqui há de certa forma um equívoco da minha parte, porque faltam esclarecimentos. Então o que acontece? Olha só, no Bubble, galera, é simples, é para cada aplicativo um plano, acabou, não tem outra história. Então, um aplicativo, um plano, porque ele só cria aplicativos web, né? Em WeWeb, mesma coisa galera, um aplicativo, um plano, de certa forma, com uma ressalva aqui, que é o seguinte, você pode exportar o código fonte, Então não necessariamente precisa ficar hospedado com eles. em Flutter Flow, opa, vamos explicar melhor isso aqui, quando você vai para o plano pago e paga lá seus 15, 35 dólares, enfim, você ganha acesso a ilimitados apps nativos, ou seja, você pode criar quantos aplicativos você quiser e publicar na Play, publicar na App Store, sem problema nenhum. Agora, quando a gente fala de aplicações web, ou seja, hospedadas em uma URL, não publicadas na Play Store, não na App Store, aí você tem duas formas diferentes de publicar, com subdomínios, que vai ser o quê? seu app.flutterflow.app, então se você pegar aqui na nossa listinha de mercado que a gente criou, ffshoplist.flutterflow.app, você pode ter até 20 subdomínios desse numa conta. Claro que isso aqui é nível de teste, você não vai comercializar um software com esse subdomínio aqui. então se você quiser ter o teu domínio personalizado, que é seu app.com.br, por exemplo, aqui no nosso caso está em flutterflow.app.com.br, é o nosso domínio personalizado. Aí você pode ter um, ele te dá um domínio personalizado por conta. e aí se você quiser mais domínios personalizados na sua conta, precisa pagar por cada um, que vai ser aqui 15 dólares por mês por domínio adicional, sendo que brasileiros têm desconto de 50%, que é o desconto regional que eles chamam. Vai ficar 7 dólares por mês aqui. Então faltou explicação da minha parte aqui, galera. aplicativo nativo ilimitados. Aplicações web, se for em subdomínio do flutterflow, ou seja, não é o teu domínio próprio, é o subdomínio do flutterflow, pode ter até 20 numa conta, pagando um valor só. Mas se for domínio personalizado, aí você só tem um domínio. Então eu peço desculpas, realmente confusão, e quando eu falei, eu falei mais desse aspecto aqui, entendeu? Da aplicação web. Mas, pô, às vezes você só está criando app nativo, às vezes teu software house especializado em app nativo, aí pode fazer infinitos, galera. E outra, você também pode exportar o código fonte e hospedar onde você quiser. Então assim, só para não ficar confuso, mas você pode ter 100 apps nativos pagando só uma conta de 35 dólares, por exemplo? Pode. Você pode ter 100 apps na web pagando só uma conta? Não. Mas pode ter 20 desde que hospedados num subdomínio do Flutter Flow. Pode ter 100 apps na web em domínio próprio? Sim, mas aí vai pagar 15 dólares com desconto de 50% e tal para cada domínio adicional. Espero que tenha ficado mais claro. E aí um último ponto só aqui, galera. Quando eu comentei sobre integração nativa com backends externos, eu tinha colocado ah, porque o Flutter Flow tem com Fire e Base, o WeWeb já tem com o Zane e com o Supa Base, mas opa, vacilo meu, porque o Flutter Flow já tem também integração nativa com o Supa Base e eu já estou pegando no pé do Flutter Flow para eles fazerem integração nativa com o Zane também. Então espero que logo, logo a gente tenha novidades aí. Enfim, já até adicionei o Supa Base aqui no comparativo. E aí vocês me perguntaram muito também sobre próximas aulas de Flutter Flow na comunidade. Galera, hoje a gente tem esses módulos no ar. Flutter Flow para iniciantes, Flutter Flow Design, APIs e pagamentos. Aí dentro de APIs e pagamentos você tem fundamentos de API, recursos avançados de API, meios de pagamento que a gente ensina a integração com o Stripe. Dentro de recursos avançados a gente tem sincronização online offline, gerar documentos PDF, agendamento e time slots. Publicamos agora as notificações push. Pô, esse módulo ficou massa, galera. O nosso professor Anderson, é engraçado que ele não se contenta com o mínimo assim, né? Então tipo, podia só, sei lá, fazer uma aulinha, mandando uma notificação push simples e acabou, né? Cara, ele foi fundo. Ele alugou máquina virtual na Apple para conseguir mexer com Xcode e mostrou cada etapa da configuração da Apple e ele realmente entrou assim, pô, alguém que vai mexer com notificação push não vai só precisar enviar uma notificação, ele vai precisar enviar push coletivo, ele vai precisar agendar envio de push, ele vai precisar enviar push por segmento, push com parâmetros, ele vai precisar fazer modificações no agendamento, então ele mostrou como excluir, como remover o usuário de um agendamento, excluir agendamento, excluir todos os agendamentos, ele foi a fundo, ele ficou um módulo zaço. E depois a gente tem aqui os aplicativos completos em Flutter Flow, que já tem um aplicativo inteiro de catálogo digital, um módulo de 10 horas bem denso, e aí as próximas aulas aqui de Flutter Flow na comunidade, então hoje tem mais ou menos 40 horas de aulas Flutter Flow na comunidade, tá? Próximas aulas são aplicativo completo, plataforma EAD, esse aqui inclusive a gente vai fazer integração com o Supabase, a gente estava mais focado nas últimas semanas em entregar aqueles recursos avançados, gerar PDF, notificação push, agendamento, esse tipo de coisa, mas agora a gente já vai partir para mais um aplicativo completo, que vai ser uma plataforma EAD aqui que é uma área de membros, porque a minha área de membros da comunidade sem codar, eu escolhi fazê-la boa para SEO, mas não é uma decisão comum, a maioria das vezes as áreas de membros elas são fechadas, então não tem problema nenhum sem Flutter Flow. E aí logo depois a gente vai para recursos avançados de Firebase e de Supabase, o que são esses recursos avançados? Galera, especialmente custom functions e edge functions. Você precisa, por exemplo, receber um webhook do Stripe no Firebase ou no Supabase, você precisa ir para essas funções customizadas para conseguir abrir um webhook, para conseguir fazer operações mais avançadas no banco de dados, enfim, a gente quer entrar nisso aqui. E depois, galera, na comunidade de forma geral, mas um monte de aula nova de webhook que a gente está para soltar, atualização de aulas do Bubble, que agora eles fizeram várias mudanças no layout, novos breakpoints de responsividade, a gente está soltando tudo e mais um monte de coisa nova. Então é isso, galera, mais uma vez eu peço mil desculpas por erros da minha parte, por não contextualizar melhor, por não esclarecer mais alguns pontos, eu quis fazer um vídeo mais resumido, mas claramente faltaram mais informações ali. Espero que agora tenha ficado tudo claro, um abraço e um beijo no coração. e um abraço e um abraço e um abraço